bom vamos ver se vai rolar agora ver se vai rolar que antes realmente estava tenso negócio estava funcionando nada não querido funcionando nada meu querido agora vai tentar abrir lá está rolando sem não em será que rolas será que rolas parece que agora está rolando vamos ver se vai rolar agora depois talvez vai ficar meio feia a imagem mas vai rolar pelo menos cavalo de fogo cavalo de fogo deixa eu ver onde é que eu tenho que ir agora deixa eu abrir o mapa aqui o status está seguro tem que vir para cá agora em Rio Bravo é aqui que eu tenho que vir né eu acho que é assim para Rio Bravo vamos para lá então Fala senhor Vitinho estamos aí Vitinho estamos aí parece que agora está rolando pelo menos né está meio pixeladinho aí pelo menos a galera consegue ver o jogo antes não estava rolando nada estava tudo travando eita pega menor quase no poste ali é bicho velho fala twist Mr. Twist é então na verdade aqui é o que eu estou transmitindo pelo PC né Vitinho com a plaquinha de captura daí aí eu consegui configurar desse esqueminha aí mas no PS5 lá é complicado cara vamos lá 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 vamos O que? Por que você está falando? Não tem necessidade de ser chato apenas porque temos companhia! Vou ter que dar uma mão e já volto. Terei de dar uma mãozinha e já volto. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos de volta Pra baguncinha Tem mais nada pra pegar aqui, não? Olha o cara, velho Louco, varrido Não! Cliquei errado! Vá, vá 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 Bem, isso não é minha culpa. Eu estou apenas tentando fazer uma vida honesta aqui. Não, você não é honesta. Bem, ok. Mas posso ajudar se demanda é alta? A alta? Eu estou oferecendo as pessoas esperanças, John. Isso é um precioso comodidade. O tonic realmente funciona. Estes pobres, malvados criatóis não conseguem isso. Vem aqui. Vem um olhar. Na verdade, chama os mortos, né? Ele falou que os mortos não aguentavam o lance, na verdade. É o contrário. Que porra é essa desse zumbi verde aí, mano? Eu lembro desses bichos. Eles são mais difíceis de matar. E trabalha como um charme. Bem, não foi o que eu esperava. O que é que é como catnip para esses bichos. Bem, eu preciso mais deserto e... 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 E aí eu sei que eu posso curar essa pesquisa. Ok. Bem, eu estou fazendo o seu trabalho malvado, am I? Não, não seja assim. Não lembro de bons tempos? Por favor? Eu sou um velho. Eu sou um homem velho. Aqui. Beleza. Talvez você possa usar isso para atrair alguns deles. Ok. Eu vou ver o que eu posso fazer. E obrigado. Eu tenho certeza que isso vai vir bem fácil, caso eu quero encontrar um amigo novo e interessante. Muito interessante. Sério que eu vou ter que... Cara, não. Vou ter que fazer isso mesmo? Não, não. Deixa eu dar um bisu aqui, primeiro. Eita, esse controle é muito sensível. É muito diferente do controle do PS. Ah, deixa eu fazer o teste. Espera aí. Vamos ver. Olha lá, não é que chamou eles mesmo? Que que eu estou fazendo, mano? Pelo amor de Deus, viu? Uma cagada. Jesus. Dá para laçar eles? Legal. Aqui não, né? Eu tenho você agora, fraco. Escapou. Se eu não morrer aqui? Pegou fogo bem, hein? Legal isso aí. Gostei, curti. Vamos lá, tem uma escada. Será que tem alguma outra aqui perto? Foda é munição nessa penga aqui. Todos down? Sobreviveu ainda. Não vou me escapular aqui, né? Vai que... Já foi, já. Isso, perde vida. Está de parabéns. Puta, que susto, mano. Chato. Porra, mano. Esses bichos só me assustam, mano. Não vou me escapou. Não vou me escapou. More than happy to rob you as well. Yuck. Eita. Cara, dá uns cagaço aqui, hein? Vai tomar banho, pelo amor de Deus. Eita porra. Ai, caralho, vou morrer. Socorro, socorro. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Vem cavalo, vem cavalo. Vem cavalo, vem cavalo. Cara, é muito, muito milagre isso aqui, velho. Como assim? A mão do outro entrou na frente. Vem cavalo, vem cavalo. Jesus, mata. Dá uns cagacinhos isso aqui, velho. Dá uns cagacinhos do bom. Ah, se Hilfe que vai avessar. É muito perigua. É muito... Não , não... Já tá amostrou. Vamos! 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 Não se vai lá! Vamos! Isso! Trava na árvore! Trava na árvore! Vai ficar tudo certo! Vamos! Não para de aparecer bicho aqui! Eu vou lá para outro lugar! Deixa eu marcar aqui com a árvore aqui e vou lá! Nossa senhora! Lá em Tumbleweed! Pertinho aqui! Aqui do lado! Vamos! Vem! Ahem! Vi! Vem! 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 E aí 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 Help me Olha os bichos vindo Olha os bichos vindo Viu que os zumbizinhos esperam queimar o caixão Eita, tomei ele uma batada Eita, tomei ele Eita, tomei ele Eita, tomei ele Eu tinha como acessar o inventório Isso aqui, eu não lembro como é Tem mais, tem que esperar recuperar mais Vou tentar jogar o bait ali Vai gordinho, chega lá Como assim não marcou velho, pelo amor de Deus Eita, tomei ele 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 eeeh... um meio bechão eeeeeh errrrrr eeeeeh errrr um hihihi A caixinha daquela, deixa eu buscar os bichinhos. Deixa eu rolar, mais ou menos. É terrível. Foda-se! Foda-se! Eu espero que você está realmente morto. Desculpe. Foda-se! Eu vou pegar isso. Você não pode ser sério. Tudo isso de corpo, só tem esse aqui que vai funcionar? O bagulhinho aqui? Só tem esse aqui que vai ter coisinhas para baixo? Que beleza, hein? Produção. Eu vou pegar esse mundo. Não vai ter nada aqui, bicho. Não vai ter nada, que podre. Não vai ter nada, que podre. Puta, sério? Bom, já que nós estamos aqui. Por que não, né? Vai, Cavalini. Vamos lá! 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 Errei o Cheering, que legal Eee, basta Eee, basta Eee, basta Como assim? Cadê? Cadê? Ai, caralho, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Com certeza não vou morrer. Não consigo subir aqui, vou morrer. Sobe, diabo. Ah, safado, você é vergonha. Eeeh, tiro errado é foda. Ah, safado, zuha! Ah, safado, zuha. Ah, Kraft! Vamos lá. 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 O que é isso? Explosive Rifle Explosive 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 Obrigado, Kindly. 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 O que é isso? Eita porra! Ai carai! Ai que susto! I knew this was a waste of time God damn it! Abigail, Jack, the things i would do for you Where inside? I will be having that I'll be having that You're dead, you're dead I'll be safe with the side of you O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Bastardos! Come on! More bastards? All of them! Yeah! Ah! Discard! Let's go! Come on! Come on! Hello? Come on! Come on! Do that trick where your head's blown up! Yah! Ah! 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 You've got less rage tonight! Ah! 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 No арくまではないです Ah! Ai! Ah, não vai sair daí, safada. Sobe, piado, meu Deus, cara, que vulgado. Cuidado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para falar sobre as coisas! Marcio é um nubi, meu Deus do céu! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito bem! Muito obrigado! Eu só peguei uma bala de sniper aqui, de sniper, uma! Os zumbis são os que a gente tem que ser um maluco! Eu te digo... Os zumbis são os que a gente tem que ser um maluco! Os zumbis são os que a gente tem que ser um maluco! Eu te digo... Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Pão, hein! Pão! Pão, posso te ajudar? Oh... Ah... Não, não! Senda-me! Senda-me! Você está bem, senhor? Ah! Senhor Marcio! Bem, eu já tinha sabido você não teria o lugar ainda. Não ainda. Eu estou tentando ajudar a minha família. Sim, é bastante o seu hobby, isso. Claro. Escute, tem alguma ideia do que está acontecendo aqui? Não, mas é maravilhoso. O homem se tornou contra o homem. Os companheiros amados se tornou em monstros sábados, fãs amados. Isso é isso? Isso vai fazer um filme fantástico. Quem gostaria disso? O que? Que tipo de malha pessoa gostaria disso? Que tipo de malha pessoa gostaria? Que tipo de malha pessoa gostaria? Que tipo de malha pessoa gostaria? Minha pessoa. Você está vindo, amigo. Ao contrário, senhor. Você me não entende. Venha agora. Você é um amigo inteligente. Permita-se que você se enuminear. Escute, Sr. Marston. O que eu preciso é uma das boas boas, que se enuminear. Se você encontrar uma das boas boas. Se você encontrar uma das boas boas, nós podemos fazer uma das boas boas histórias. Você é pior do que eles são. Todos para o seu próprio, Sr. Marston. Todos para o seu próprio. Mas se você encontrar o tempo... ... ... ... ... ... Nossa, olha onde eu tenho que ir agora. Que bosta. Meu Deus. O que tem aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Hià! C'mon! 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 Não tem as descidinhas aqui, não? Vamos arrumando. Tinha que ter, né? Tem aqui, ó! Caceta! Let's go! Slow! C'mon! Tá pegando fogo, bicho! C'mon! 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 Meu Deus, esse cavalo não pula nem as pedras. Vai, que travado! Ei, ainda bem que os caras arrumaram isso no Red Dead Redemption 2. Pelo amor de Deus, viu? Tem uma plantinha ali. Tchau! 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 Vamos lá, cavalinho, você é do apocalipse, você tem que se virar. Vamos lá, cavalinho, você tem que se virar, você tem que se virar, você tem que se virar, você tem que se virar. Ah, não consegue, não consegue, cadê a escadinha, cadê a escadinha, escadinha, tinha uma escadinha por aqui, vamos ver a escadinha aqui. Jesus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, como é que eu estou fazendo isso aqui? Nossa, eu estou fazendo isso aqui Ah, eu estou fazendo isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa coisa, é o que eu digo! Como assim, mano? Como assim? Ah, tá ali, parabéns, tá ali, parabéns, caiu certinho. Vámonos. Eu espero que você tenha gostado, senhor. É isso, John, pega fogo, pega fogo, mó idiota. Isso é tudo que você tem para mim? Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Eu acho que por hoje é isso aí, meu velho. Tá bom já, chega. Estou de buenas. Estou de buenas. Galera que assistiu, obrigado. Galera que vai assistir, obrigado também. Aquele abraço.